E voltamos com mais Total War Troy Simboiras Com o nosso exército bonitão aqui Destruir os espartanos que resolveram Nos atacar no meio do caminho aqui Será que o Cerbero consegue trazer um estrago naqueles centauros ali? Eu vou mandar o cachorro na frente Pra gente causar uns estragos antes Eu vou passar pelas árvores, vou ignorar esses caras aqui Eu acho que dá pra gente destruir aqueles inimigos lá Vamos acelerar um pouquinho, acelera um pouquinho, acelera um pouquinho Um pouquinho só Vamos lá Vamos usar uma skill ali de fogo Nossa, vai dar um dano bom, hein? Vamos ver Ah lá, mano Ah lá, o fogo Os caras passando por cima do fogo é tudo burro, cara Vamos ir pra cima do líder deles aqui, do general Vamos tacar uns soldados aqui Pronto Segura os caras aqui Enquanto a gente vem aqui com o cachorro e... Pronto Usa a habilidade do cachorro aqui Pra sabotar a moral dos inimigos aqui Eles estão com aquele debuff de não conseguir lutar, né? Aquele debuff... O cara tá com aquele debuff de perder vida Agora que eu tô vendo aqui Vamos devagar aqui Você perdeu uma unidade? Como assim? Que unidade eu perdi? Que unidade que foi que eu perdi? Que unidade que foi que eu perdi, jogo? O jogo falou que eu perdi uma unidade? Qual foi? Não tô entendendo Tá bom Ah, foi aquela unidade lá do... Dos Cerberus, né? Que eu utilizei pra... Pra conseguir matar os outros aqui Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Tomamos o raio de novo aqui Vamos curar os caras aqui Com esses malucos aqui Tem vocês cá pra frente Charge aqui Charge aqui Não sei como a gente conseguiu Prender esses caras aqui Vamos lá, Menon Ataca Ataca aqui Tamo conseguindo Boa farmadura pra geral aqui Com Menon O líder deles não quer duelar com a gente não O líder deles não quer duelar não Mais um raio Vamos buffar todo mundo Que aí é foda, né? Toda hora caindo raio Aí é complicado Vamos lá, meus lanceiros Tem porrada aqui Acho que a gente ganhou aqui Acabou Matamos o herói inimigo Vamos correr pra cima Esses caras com a carruagem O legal da carruagem É uma coisa que a gente só aprende mais no late game É que a gente fica atropelando os outros É maneiro Não precisa ficar lutando com a carruagem Alá? Ó, ó, ó Só atropela esses malucos aqui Vamos lá O frio julgamento Olha só Eu prefiro pegar as almas deles pra mim Com as almas desses caras aqui Eu construo um novo exército Vamos vir aqui com o nosso Nosso personagem aqui Re-recrutar o gigante que a gente perdeu Eu não sei se eu vou lutar com a Jax Eu vou correr pra cá Não dá pra ficar enfrentando Os mais poderosos do exército Do nosso inimigo, não Eu acho que esse cara consegue me atacar aqui Mas, e aí? Vamos vir pra cá Eu não quero ser atacado por ele, cara Ai, a Jax Me ignora, a Jax Será que dá pra fazer paz com o Salamina? Deixa eu ver aqui Eu queria fazer paz com o Salamina Paz Ih, sem chance Sem chance de fazer paz com eles Os Salamina nos odeiam, né? Eles não vão fazer paz com a gente de jeito nenhum Então o certo é continuar o avanço aqui Vamos tomar essa cidade aqui Tgea Que vai dar madeira pra gente Ó, ó, ó Ó o exército aqui Vamos fazer o seguinte Não sei como fazer emboscada, não Eles tem uma guarnição insignificante E um exército insignificante também Vamos lá Não dá pra ganhar Se a gente lutar aqui A gente perde as unidades, né? Mantenha o cerco Eles vão passar fome Precisa devastar o pilhar? Ok A gente consegue fazer as maldades aqui Bastante maldade aqui nessa região aqui Vamos passar o turno Rezar pra não morrer Pera aí Olha o que dá pra pegar aqui Menos tempo de resistência de cerco do inimigo Tem coisas boas aqui pra pegar Menos chance de sucesso pros agentes Eu tô sem bronze Menos tempo de resistência a cerco Isso é muito bom Vou pegar Isso aqui vai me ajudar A destruir as cidades deles Porque Cerco é um problema pra nossa facção De cana... De cana... De cana... Etíopes Deixa eu ver Talvez seja bom recrutar mais um arqueiro, né? Mas eu acho que eu vou guardar um espaço Pra alguma unidade especial Ainda não sei Ainda não, sir Talvez uma unidade egípcia Talvez Talvez eu gaste ponto Acho que eu vou tentar pegar os medjai E esses caras aqui o mais rápido possível É a melhor coisa que eu faço Porque os inimigos já tem unidades de elite Eu não posso ficar dando mole, não Vamos só passar Olha isso Atacaram a gente Os caras são muito fracos Atacaram a gente A gente ganha ainda Eu perco carruagem e um porreteiro? Tudo bem Não tem problema eu perder essas unidades Eu vou correr Eu vou fugir com esse exército Pro mais longe possível Não tem problema Agora é um problema Deixa eu ver Isso é um problema Eu não quero lutar contra esses caras aqui Esses caras amussadores aqui Vamos auto resolver A gente recruta de novo os soldados depois Aê, ganhamos Que surra que a gente deu nos inimigos Mesmo a gente auto resolvendo Foi uma surra Foi a maior surra que os caras podem tomar Eu só não lutei por medo Medo de me ferrar ali Vamos ver aqui Não vou recrutar ninguém por enquanto Recarga de projétil pra esse exército Vamos pegar isso aqui Eu quero muito que nossos heróis desse exército aqui Tenham mais dano Acho que eu vou recrutar um arqueiro Eu vou recrutar um arqueiro Porque eu quero que esse exército aqui Tenha mais dano de projétil Esse exército aqui vai arregaçar Aqui Sem condições aqui Esses caras vão destruir todo mundo Vamos lá Aqui Incontestável Acho que já dá pra destruir o cara Não vou nem lutar Ok Devastar Matar Olha Vamos pegar Ataque corpo a corpo Vamos pegar Vamos pegar devastar e estravizar Pra recuperar a vida A gente tá fazendo muita batalha seguida Uma da outra Não dá pra confiar Deixa eu ver uma parada aqui Um povoado de 10 Ai caramba Vai demorar Dá pra dar upgrade nas coisas aqui Eficiência de pesquisa de decretos Isso é bom Isso é bom Recuperação de baixas por herói Muito bom também Deixa eu ver o que eu posso preencher Aqui esse exército Pra não ficar com buraco Isso me incomoda muito Ficar com esse buraco Faltando unidade Um centauro Centauro batedor Não é o que eu quero não Deixa eu ver o que falta Pra eu poder Recrutar Esses caras aqui Madeira e ouro Quem eu consigo trocar Comida por madeira Vamos lá Troia tem muita madeira Eu estou feliz Eu estou feliz De negociar Ouro Caramba Eles não querem nada Deixa eu ver Pedra Mil de pedra Por mil de madeira Será? Eles aceitam Mil e seiscentos Perfeito Obrigado aí Maluco Deixa eu ver Quanto de madeira Eu preciso pra recrutar Esses caras Vou guardar Vou guardar Uma madeira Aqui pra Pra conseguir Recrutar os caras No próximo turno Se é que eu vou conseguir Mas eu não posso Desistir Desistir De tentar Esses centauros Aqui seria uma boa adição Ao meu exército Aqui Mas eu não sei Se seria Inteligente Vamos ir pra cá Vou manter uma horda Perto da outra Pra gente poder Recrutar uns caras Eu tenho almas Eu acho que eu estou Sem almas Eu tenho só oitenta e sete O cachorro Tá pegando nível dois Aqui Nível três Nível três Vamos lá Olha só Comida por bronze Eu aceito Encerrar um pacto De não agressão Comigo Beleza Menos custo Pra unidade Getíope A oração Do pavor Fracassou Que era um Dos meus problemas Ficar tomando Oração Dos meus Inimigos Eu não vou atacar Essa cidade aqui Eu vou vir direto Pra cá Com esse exército Aqui Pra gente atacar O território Daqueles caras ali Que vão dar bronze Pra gente Mas agora Mas agora Mas agora é o negócio Seguinte Eu vou recrutar Um centauro Vamos lá Uns dois Pronto Desse jeito Eu tenho Uma linha de frente Mais os caras aqui O foda Não Ah Agora que eu tô vendo Eu não consigo Recrutar unidade Especial Com esses caras Porque eu não tenho O bônus Tá bom Vamos dar upgrade Na parada da horda Aqui Que é a melhor coisa Que a gente pode fazer Todo o resto Deixa eu ver se a gente Gastou madeira Peraí Gastar mil e pouco De madeira Cara Não vale a pena Dar upgrade Por enquanto não Deixa aqui Eu não quero Ficar gastando Madeira Vamos tomar Tireia Destrói Tireia Vou pegar O máximo De recurso Que eu consegui Aqui Eu vou usar Esse lugar Pra farmar Recursos Esse momento Aqui Vamos lá Daqui a pouco Eu tô com 5k De madeira Rapidinho Já tô com 4400 Vou tomar Aquela região Ali Depois Argos Eu acho Que eu não vou Atacar Argos Sinceramente Eu não Acho que eu não Preciso destruir Argos Eu tava vendo Deixa eu ver A questão Da vitória Aqui Objetivos Micenas E Piteleon Eu preciso Destruir Piteleon E Micenas São os únicos Lugares Que eu tenho Que destruir Pra zerar Pra zerar A campanha Com Vitória América Então acho Que eu não Preciso saquear Todas as cidades Melhoria de horda Ponto de habilidade Pro Cerbero Agora sim Cachorro Vamos lá Cerbero Mais defesa Mais defesa Pra todo mundo Invocar Sombra Gigante Olha Atiradores Do Elísio Invocar Atiradores Do Elísio É bom Mas invocar Gigante É melhor Não é? Bônus de investida Pra ir junto Com o Cerbero Na batalha Acho que é melhor Aí na batalha Eu acho que ele vai ter Skill de invocar Gigantes Também É Invocar Sombras Invocar Sombras Gigantes Caramba Caramba Cerbero Eu não vou conseguir Recrutar As unidades Fortes Ou Eu faço Isso aqui Precisa de pedra E bronze Escriba Vamos fazer Isso aqui Não Isso aqui Usa madeira Caramba Mano O que que Usa pedra Aqui Nada Que usa pedra Pra gente Foder Tudo Usa madeira Que droga Cara Eu acho Que eu consigo Fazer uma construção Aqui Vamos fazer Uma construção Boa Aqui Deixa eu ver Aqui Talvez Adorar um Deus Hades Não Vou Adorar Acho que Eu vou Adorar Artemis Deixa eu Ver Aqui Como é Que tá Qual Que é Poseidon Artemis Qual Que é A deusa Que aumenta O dano Perfurante É Artemis Provavelmente Vamos Fazer um Culto Pra Artemis Aqui Pra Ganhar Aquele Bônus Roubado Dela De Ganhar Aquele Bônus Roubado De Penetração Pros Nossos Arqueiros Né Nossos Arqueiros Vão Dar Muito Mais Dano Com Ela Nossa Senhora Do Nada Um Ataque Meu Exército É Poderoso Mas Eu Não Quero Lutar Com Esses Caras Agora Vamos Correr Eu Vou Morrer Não Adiantou De Nada Mano O Cara Continua Vindo Pra Cima De Mim Vou Ser Obrigado A Lutar Vamos Lá Eu Vou Ser Obrigado A Lutar Olha A Quantidade De Arqueiro Só Metralhadora Que A Tomar Na Cara Vamos Lá Vamos Lá Os Caras Estão Lá Na Frente Vamos Pegar Esses Caras Aqui Colocar No Meio Das Árvores Vamos Vim Aqui Com Esses Caras Aqui Eu Acho Que A Gente Consegue Matar Os Centauros Caçadores Ou Até Mesmo Bater Nas Carruagens Dos Caras Nossa Vai Ser Difícil Demais Essa Luta Aqui Tem Que Dizer Vem Pra Cá Os Caras Da Etiópia Deixa Eu Acho Que Segurar Os Caras Aqui É Melhor Coisa Que A 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 Tiro Né Dar Uma Resistência De 40% A Projétil Os Caras Não Conseguem Matar A 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 E A A A A A A A os nossos carinhas aqui. Eu conto com gigantes. Eu conto com o poder dos meus gigantes com o martelo aqui. Vamos vir em cima dos centauros caçadores aqui. O bom é que a gente bate junto, né? É muito foda isso. Vamos vir pra cá. Vim pra cá. Charge aqui. Olha, estamos matando aqui. Buffa aqui o dano dos caras com a armadura dos deuses. Eles vão morrer. Centauros caçadores. Não tem armadura. Meu general. Eu vou vir pra cá com o meu general etíope. Boa, estamos matando todo mundo aqui. Putz, o cara chamou meu centauro pro duelo aqui. Tá de sacanagem. Boa, estamos botando pra correr aqui. Corre. Vai fugir todo mundo aqui. Boa, vira no general dos caras. Ferrou a gente aqui. Vamos tentar matar... Vamos tentar matar esses caras aqui agora. Tenta atirar aqui. Mira na carruagem aqui com o cara. Eu acho que dá pra matar todo mundo com a carruagem... com esses tiros aqui. Olha, olha a carruagem sendo devastada pelos caras aqui, maluco. A carruagem sendo destruída pelos caras aqui. Não tá sobrando nada. Por que que eu tiro dos caras? Tá saindo azul. Estranho, não é? Tá saindo azul. É bônus dos campos elíseos isso? É algum buff, não é? Estranho, não é? O tiro saindo azul. Nunca tinha visto isso. Beleza, aqui a gente destruiu os inimigos. Não sobrou mais nada. Mira aqui. Continua mirando aqui nas costas. Vem aqui pra cima com o gigante e os caras. Caramba, mano. É muito dano. Eu vou mirar no general dos caras lá. Eu acho que eu não consigo matar ele, não. Mas vamos vir aqui. Esses lança-jovens aqui estão enchendo o nosso saco. Buffa armadura. Fizemos os centauros retornarem. Vamos vir pra cá. Caramba, a gente dá muito dano, cara. Vamos mirar aqui. Cacete, é muito dano, cara, que a gente dá aqui. As flechas de todo mundo estão azuis. Que estranho. Acho que é um efeito de nível alto, talvez. Quando você pega nível alto com essas unidades. Vamos humilhar esses caras aqui. Acho que a melhor coisa que a gente faz é isso. Caramba, meu centauro fugiu aqui. Beleza. Beleza, aqui a gente tá matando todo mundo. Não tem mais o que fazer. Mata aqui também. Vão ser esses arqueiros aqui que vão ganhar o jogo pra gente. Esses caras aqui que vão ganhar. Esses centauros vão morrer, tadinho. Eu não tenho o que fazer. Ah, centauros. Corre pra cá, lanceiros. É. Os caras amulsadores. Vão mirar lá dentro. Mesmo a gente acertando árvores aqui, a chance de acertar é grande. Mesmo a gente acertando as árvores, ele tá matando um monte de gente aqui. Os arqueiros não tão aguentando. Os arqueiros inimigos. Vamos explodir esses caras aqui. Eles vão lutar até a morte. Vamos mirar no general inimigo aqui. Ela vai voltar ao mundo inferior no final do efeito, mas a gente ganha. Cara, vocês não vão morrer, não. O herói inimigo tem sustentado o mundo. Boa. O herói inimigo tem sustentado o mundo. Matamos o herói inimigo. Vamos charjar com os nossos... Ih, tá todo mundo voltando pro mundo inferior. Tá todo mundo explodindo. Droga. Ah, vou ter que recrutar mais depois. Cara, que batalha difícil essa daqui. Pelo menos a gente tá ganhando. Esse aqui tá matando aqui, o gigante. Perdemos essas unidades aqui, mas a vitória vai ser nossa. Caramba, que dificuldade de ganhar isso aqui, velho. Beleza. Vamos matar aqueles arqueiros lá. Vamos vir aqui com o gigante. Olha os gigantes, cara. Não tem nada pior do que gigantes fantasmas. Ah, voltem aqui. Suas piranhasinhas. Toma. Eles acertam todo mundo, é muito foda. Vamos mirar aqui. Vamos mirar nesses arqueiros agora. Rapaz, e eu tava com medo de ganhar. Eu tava com medo de perder isso aqui. Opa. Opa, tem uns caçadores aqui atrás da gente. Mata aqui. Os gigantes são muito bons, cara. Melhor adição a esse exército foi os gigantes. Esses caras tão lutando até a morte. Por quê, cara? Vai embora. Você já perdeu. Vai embora. Aqui só tem um lanceiro. Acabou a munição de alguém aqui. Parece que a gente ganhou. Caramba, que foda, mano. Essa foi uma batalha boa. Usando o terreno a nosso favor. Droga, perdemos um Zagareiro Etíope. Vou ter que repor essa unidade. Eu não aceito perder Zagareiros Etíopes. São muito fortes. Ok. Oração do pavor. Ah, não fez nada com a gente. Quer dizer... Por enquanto não fez nada com a gente. Vamos lá. Não perdemos o Ciclope, né? Que era uma coisa com medo que eu tinha. Mas o Ciclope não, o gigante. Deixa eu pensar aqui. Eu vou precisar fazer... Vou precisar pegar aqui o bônus pra chamar reforço. Eu vou precisar gastar. Agora que eu percebi. Não adianta. Não adianta. Eu vou precisar gastar pra poder recrutar as unidades aqui. Ou eu posso substituir os mortos-vivos por lanceiros egípcios, né? Deixa eu ver. Na pata... Na pata eu posso substituir aqui também. Deixa eu pensar. Acho que substituir por lanceiros egípcios é melhor. Mesmo eles sendo... Eles sendo fracos. Não tem problema. Vamos pegar aqui. Pronto. Fizemos de volta a linha de frente. Vamos pegar aqui o centauro. Perfeito. Perfeito. Cadê você, meu inimigo? Você correu pra cá. Eu vou acabar com você, maluco. Ih, tem uma guarnição aqui. Droga. Mas eu acho que eu venço. Não venço. Recua. Eu acho que eu posso emboscar esse maluco aqui. Pronto. Vamos fazer uma emboscada. Andou, morreu, trouxa. Aqui eu não tô em guerra com o Tireia. Mas eu tô em guerra com esse pessoal aqui. Vamos lá. O Aquiles não declarou guerra contra a gente até agora. Vamos ter que destruir a cidade dele breve, breve. Almas para Pira. Beleza. Conseguimos os 5 mil. E talvez tenhamos conseguido... O dinheiro necessário pra recrutar os Medjai. Só falta ter o decreto Exército Real da Etiópia, né? Deixa eu ver. Beleza. Vai levar 14... Nossa, 15 turnos, cara. Vai levar um tempo bom. Mas não tem problema não. Esse tempo que a gente vai levar... A gente para pra descansar aqui e ver o que pode ser feito aqui. Deixa eu ver... Eu acho que eu posso melhorar... Chefe Etíope. Mais alcance de projétil, mais dano. Talvez. Altar do Faraó. Mais dano perfurante pra unidades corpo a corpo. Isso é bom pra caramba, né? Mas vamos lá. Companhia de Ugarit. Desbloqueia Ugarit no universo Canaã. Olha só. Eu desbloqueei o outro território de Canaã. Que é um território bom também. Eu vou pegar isso aqui. E dar mais defesa pra todo mundo do Exército. Defesa corpo a corpo. Caramba, cara. As coisas estão indo. Deixa eu ver aí. Estrategistas aqui. Menos chances de sucesso pra agente inimigo. Pronto, vamos pegar isso aqui. Gastamos 500 de Bronze pra diminuir a chance dos inimigos de sabotarem nosso Exército. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Mais um Gigante seria bom. Mas eu acho que Lanceiro... Vamos recrutar um... Dois Lanceiros do Inferno. Pronto. Agora sim. Agora a gente voltou a ter um Exército bom. E se esse cara atacar a gente, ele vai sofrer uma emboscada. Ele vai sofrer uma belíssima de uma emboscada e vai morrer. Vamos lá. Passar o turno. E Argus vai ser... Micenas tá logo ali. Ah, Micenas tá logo ali. Vamos lá. O cara não fez a emboscada, mano. Aí desbloqueamos o território de Urgat. O cara não fez a emboscada que eu achei que ele fosse fazer. Vamos vir aqui atacar essa cidade aqui. Vamos destruir esse lugar aqui. A gente tá muito forte, cara. O segundo Exército nem tanto. Mas... Tá até que divertido jogar esse jogo aqui, não tá? Vamos pegar... Devastar e pilhar pra ganhar... Movimentação. A gente já pilhou quantos territórios aqui? Quatro, beleza. Quatro de dez. Tá bom. A capital de Esparta já não pertence mais aos espartanos. Ela já tá na mão de outros agora. Deixa eu ver aqui o... O lugar aqui, o Urgat. Tem a carruagem Maria Nu. Que é muito boa. Vamos pegar essa carruagem aqui. Vamos gastar um pouco aqui com ela. Vamos recrutar com esse Exército aqui. Que vai... Talvez nos ajudar bastante essa carruagem aqui. Talvez uma infantaria também, mas... Definitivamente a carruagem e os espadachins. Os dois juntos. GG. Agora a gente tem um exército bom. Não é o melhor dos melhores. A gente vai ter que conquistar mais madeira pra poder pegar o exército da Etiópia. E a gente vai pegar. Só que... Quando essa horda tiver nível alto, a gente vai arregaçar. Olha, Aquiles. Você não devia ter... Você não devia ter enchido meu saco, Aquiles. Eu vou destruir... Essa região aqui. Vou pegar... Toda a visão do lugar aqui pra mim. Vamos lá. E olha que a gente tá na dificuldade veterana, hein. Que é tipo Very Hard, né. Vamos devastar. Pegar o bônus de dano. Pronto. Agora tem cinco. Micenas tá aqui. Micenas é uma das cidades que tem que ser destruídas, né. Micenas e Piteleon. Piteleon tá ali em cima. É a cidade do Aquiles. Piteleon. Piteleon. Nós vamos acabar com vocês. Destruir vocês. Eu posso recrutar a carruagem pesadona aqui também. Será que vale a pena? Eu não tenho mais a carruagem leve, não? Acho que eu vou recrutar a carruagem pesadona, né. Faz parte do roster dessa facção aqui ter carruagem pesadona. Então, carruagem pesadona eu terei. Deixa eu ver um negócio aqui no Cerbero. Ele acabou de upar de nível, né. Vai demorar. Vamos tomar Micenas. Melhor coisa que a gente faz. Descansa aqui em geral. Tem uma construção disponível aqui. Isso vai ajudar bastante. Chefe Etíope. Mais alcance para as unidades de Arqueiro Etíope. Perfeito. Vamos lá. E mais dano também. Perdi culto com Ares. Droga. 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 Eu poderia destruir a facção desse meu inimigo aqui, mas ele não vai... Ele não vai me incomodar tanto quanto eu penso. Vamos vir para cá. Vamos passar por essa região aqui. Olha só. Tem um exército aqui. Pronto. Destruiu. Ah, mano. Vou perder essa unidade aqui. Tá de sacanagem, né. Vamos lutar para não perder ninguém. Eu não quero perder meu Zagaieiro, cara. Tá de sacanagem. Vamos lá. Aê. Vamos lá. Vamos lá. Posiciona bonitinho aqui. Eu não tinha visto as unidades... Ahn... Urgachi. Vamos ver. Olha isso, cara. Isso é que eu chamo de exército profissional. Olha o elmo deles e o escudo quadrado para lutar em formação. Aí sim, né. Até que dá para ter uma... Dá para ter umas paradas legais. E a carruagem. A melhor carruagem da nossa facção. Olha. Olha esses cavalos. Olha a armadura. Isso é uma carruagem pesada. Isso a gente vai usar para atropelar os inimigos e destruir as formações deles. Pelo menos é o que... É o que a gente tem que fazer aqui. Lembrando que carruagem não funciona no meio do mato, né. Agarrou na pedra, fudeu. Vamos vir para cá com esses carinhas aqui. Eles estão fraquinhos. Mas eles vão fazer um estrago. Será que seria uma boa ir para cima dos caras com a carruagem? Bastante bônus de investida. Armadura. Peso. O peso é até que ok. Os lanceiros são um perigo. Mas os demais inimigos aqui dá para a gente esmagar. Dá para a gente passar por cima sem problema. Acho que eu vou tentar. Vamos lá. Vamos tentar fazer aquele estrago com a carruagem. Eu estava dando uma lida outro dia na comunidade. Eu acho que eles consertaram as carruagens do Total War Troy. Em Total War Troy, pelo que eu estava vendo. Não sei se era Total War Rome ou Total War Troy. As carruagens em geral estavam todas mal feitas. Estavam agarrando. Não estavam atacando. Não estavam passando por cima. Então meio que eles estragaram as carruagens sem querer. Vamos lá. Vamos atropelar geral aqui. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, doido. A moral dos caras vai embora. Beleza, eles ficam dando lançada de cima. Vamos dar a volta aqui. Pronto. Botão para correr aqui. Vamos dar a volta aqui. Vamos pegar esses caras aqui. E fazer uma linha aqui. Vamos pegar esses caras aqui. E fazer outra linha aqui. Vamos pegar esses caras aqui e mandar aqui. A carruagem está destruindo os caras aqui. Não vai sobrar nada aqui no fundo aqui. Só porradão, mano. Só lançada na cabeça. Vem pra cá, você. Ah, eu vou mirar aqui com os arqueiros. Vai ajudar mais. Vamos lá, meus espadachins. Caramba, aqui os caras já fugiram aqui, maluco. Não durou. O cara já soltou a rodinha, galera. O cara não aguentou. As flechadas estão saindo azul por algum motivo que eu ainda não descobri. Eu acho que é o culto com a deusa Artemis, né? Eu acho que... Deixa eu ver aqui o negócio. Resistência... Não sei o que que é. Alguma coisa está fazendo as flechadas saírem azul. Talvez seja o culto com a deusa Artemis. Talvez seja outra coisa que eu ainda não descobri. Mas isso está fazendo as flechas saírem... É de todo mundo. Eu acho que é. Eu acho que tem a ver com o modo que a gente está, que é o modo mitológico. Acredito que o modo mitológico faça a parada ficar dessa cor. Provavelmente. Vamos para cima daqueles inimigos ali. Os centauros. Meio que dá aquela... Destruída nos inimigos. Vamos destruir todo mundo aqui. Flechada aqui vai acabar com todo mundo. GG, Malu. Carruagem está arregaçando aqui. Nossos centauros estão caçando os fundeiros aqui. Eu odeio uma coisa, um aspecto do Total War Troy. Que é, para mim, imortal. E eles estragaram e não tem como consertar. Que é o tanto de fundeiro que tem nesse período aqui. E arqueiro que tem nesse período aqui. Isso atrapalha demais os combates. Contra infantaria. Tu tem perdas absurdas. Enquanto você luta contra exércitos mais fracos do que o seu. Porque os caras atiram em você. O auto resolver se torna uma coisa horrível de fazer. Aê! Aê! Ah, moral. Bronze. Já tenho muito. Aê! O cara estava aqui na frente, paradão aqui. Ah, vamos vir direto para cá. Melhor coisa que a gente faz. Descansa aqui. Dá para fazer algo? Ainda não. Ainda não. Cadê Menon? Menon está quase chegando aqui no... Em Argos. Quer dizer, em Micenas, né? Deixa eu ver como é que está a Micenas. Tem uma guarnição terrível. Terrível! Corinto tem uma guarnição melhor do que Micenas. Ah, mano. Você está em sacanagem. Nossa, a IA... Ela está cometendo muitos erros estúpidos nessa campanha aqui. Tipo... Erros horríveis que não era para cometer. E diminuiu o custo de recrutar. Ah! A gente pegou o bônus aqui, ó. Menos custo para recrutar unidades etíopes. Legal, 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 legal. Isso diminui muito o tanto que a gente gasta. Menos custo para unidades egípcias também vai ajudar lá na frente. Permutas expiradas? Esse cara não vai querer fazer trade com a gente, né? Deixa eu ver... Troia. Lícia. Lícia tem... Precisa de bronze. Eu preciso de madeira. Vamos lá. Acho que não. Vou fazer uma permuta de uma vez só, né? Vamos lá. 3 mil de bronze para você e eu quero... 2 mil de... Toda a madeira que vocês tiverem. Deixa eu ver. Deixa eu diminuir o bronze que eu vou te dar aqui. Para não te dar muito bronze, porque você não tem muita madeira, né? Vamos lá. Perfeito. Perfeito. Agora eles precisam de madeira. Menon e o outro cara que precisam de construção aqui. Precisam de recurso para construir. Tadinho. Deixa eu ver aqui no Menon. Ué, como assim? Ah, posso construir essa parada aqui, ó. Mais unidades míticas. Como assim? Tenda? Acho que eu não vou querer isso, não. Acho que eu vou querer sabe o quê? Futor veterano. Isso aqui é o que eu quero. Isso aqui eu... Talvez outras paradas, mas por enquanto não. Vamos lá. Fracassaram e envenenaram o poço aqui. Como sempre, o nosso inimigo tentando nos sabotar. Vamos vir aqui em Mycenas. Destruir a cidade deles. Não tem nenhum exército aqui. E agora a Mycenas se tornou... Se tornou parte da facção do Ajax, né? Caramba, o cara... O cara tomou a cidade pra ele e já vai perder. Aê! Madeira pra caramba, né? Devastar. Olha. Eu quero almas. Aê! Culto com a deusa era aumentou. Meu nível também. Vamos pegar aqui... Bônus pra infantaria com escudo. Perfeito. Nosso exército agora tá bem forte. Deixa eu ver. Já tem uma das cidades da missão aqui final destruída. Agora temos que marchar rumo à cidade de cima ali. Deixa eu ver se dá pra construir alguma coisa aqui. Antes da gente ir embora. Olha só. Altar do faraó. Deixa eu ver esse último aqui. Estrategista oriental. Ah, só aumenta o bônus, né? Só aumenta o bônus de defesa. Não melhora nada. Vamos ver aqui. Custódia dos contos de combate. A cada seguidor... Eu não entendi isso aqui. A cada seguidor é uma parada que eu não entendi muito bem. Aquele bônus ali. Vamos pegar comerciante. Que a gente diminui a manutenção de todo mundo. Pronto. Isso aqui vai ajudar. Pronto. A madeira que a gente perdeu a gente recupera aqui. Nessa região aqui em Steam, falou. Ou subindo até... Até essa cidade aqui que a gente tem que destruir. Piteleon, que é a cidade do Aquiles. Vamos vir aqui nesse exército aqui do irmão aqui. Acho que eu vou só usar esse cara aqui pra destruir aqui. Não vou fazer nada, não. Deixa eu ver aqui. Ouro... Ei, maluco. Aí é foda, né? Ah, vem pra cá. Atitude emboscada. É o jeito. É o jeito de emboscar esses malucos aqui. Eles estão recrutando. Não vou conseguir uma luta muito justa aqui. É complicado, mano. Só me sobrou uma missão. Que engraçado. Eu já fiz quase todas as missões. Eu tô quase terminando a vitória homérica. Desbloqueio... Ah, tem que desbloquear todos os territórios do Servo do Faraó também. Eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui. Vamos passar o turno. Permuta? Ah, eu não quero brigar. Vamos lá. 7 mil de bronze por 9 mil de madeira. Olha. É um bom... É um bom acordo. Vamos lá. Hum... Nenhum aliado optou por se envolver na disputa. Ih, declararam guerra contra a gente aqui. Tá bom. Era de se esperar já. Tá bom. Emboscada frustrada aqui. Deu errado. Hum... Deixa eu ver. Agora a gente tá pegando aqui. Exército da Grande Etiópia. Cara. Esse maluco vai receber reforço. Vamos vir pra cá. Vamos correr pra cá que a gente toma essa cidade aqui dos malucos. Ao invés de ficar lá em cima se ferrando lá. Hum... Deixa eu ver. É... Upgrade aqui pra recuperar a unidade rápido. Ou Upgrade aqui. Mas alcance de unidade e projeto. Vamos melhorar o tempo de Artemis também. Perfeito. Olha a quantidade de exército. A quantidade de exército de Argos aqui, cara. Ah, que loucura, velho. Os caras tão desesperados. Os caras estão desesperados pra poder destruir nosso exército. Deixa eu ver aqui. Eu posso recrutar aqui. Eu posso recrutar uns bichos fortão por causa do bônus das almas aqui, né? Esse aqui não pode não. Mas os outros ali podem. Depois eu vou juntar os mesmos na mesma província. Eu vou vir de encontro aqui pros caras aqui na... Na mesma região aí eu consigo ter um exército mais forte. Destrói aqui. Perfeito, mano. São saques e mais saques e mais saques. Pegar e reagrupar. Pra gente ter um pouquinho de recuperação de HP. E... Vamos vir pra cá. Pra Stinfalo. E no próximo turno a gente destrói aqui em cima. Depois aqui. E junta um exército no outro. E se prepara pra... O que der e vier. 7 de 10. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou mandar embora esse lanceiro aqui. Ou eu deixo ele aqui, na moral. Talvez eu mande ele embora e recrute um melhor. Ou recrute um gigante, né? Vamos fazer o seguinte. Adeus. Bye, bye. Me dá esse gigante morto-vivo aqui. Obrigado. Gigante morto-vivo é muito melhor. Dá pra recrutar um segundo monstro? Ah, só tem como recrutar um segundo monstro se o Cerber morrer, né? Na próxima campanha que eu for fazer com o Rizzo, provavelmente eu vou jogar com uma Hidra. E tacar veneno nos caras. A gente vai ver como é que vai ser. Qual que vai ser a da Hidra. Nível de culto com a Artemis subiu. Adeus a Artemis agora. É a nossa padroeira. Ah lá, permite que guerreiras de Artemis sejam recrutadas. Vamos pegar isso aqui. Vamos fazer uma prece pra ela. Ela dá uns bônus legais. Vamos destruir Claytor, que é essa cidade aqui. Eu tô achando fácil demais essa campanha. Eu pensei que eu fosse adentrar o território grego e apanhar como uma prostiranha. Mas, como o meu objetivo aqui é a vitória homérica, né? Tá parecendo fácil. Dano de projétil pra unidades de projétil no exército? Perfeito. Prece já. Não tem o deus Apolo, né? Agora que eu me liguei. Destrói tudo. Toma. Levanta a cabecinha. Toma. Mais almas? Acho que eu vou só devastar. Vamos pegar mais almas, velho. Almas é bom. Tá quase lá, galera. Só falta um povoado. Vamos vir pra cá? A gente tá no mesmo lugar aqui. Pronto. Dá pra recrutar as unidades lanceiras aqui. Deixa eu ver... Mais um gigante seria bom, hein? Vamos lá. Mais um gigante e mais um lanceiro. Perfeito. Aí... Aí... Aí me fez chorar agora, mano. Que honra. Tô quase pegando as unidades mais fortes do jogo aqui. Já, já. Deixa eu ver aqui. Servo do estrategista. Ao cercar povoados, concede uma ação que obriga os inimigos a sair pra lutar. Perfeito. 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 Era justamente o que eu precisava pra acabar com esses cercos idiotas. Agora... Estrategista mestre. O cara vai ser obrigado a lutar comigo. Vamos pegar esse batedor a cavalo aqui? Isso aqui revela as unidades inimigas na batalha. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai arregaçar. Arregaçar. Me sobrou um pontinho de habilidade aqui. O que eu faço? Trégua? O que eu faço aqui com esse pontinho de habilidade? Toque de peon. Beleza. Isso aqui cura. Ótimo. Agora o Menon cura as unidades dele. Bom, galera. Obrigado por terem assistido. Esse foi Total War, Troy. Batalha dos Monstros e... Fui!